A outra vai, ou vai essa. Tá louco. Eles tem que vir e quando puxar a batidão, que puxa. Ó, você tem que fazer com carinho, que é o mudinho. Vai mexendo com carinho, que ela se entrega. Apesar que os caras falaram aqui, né, pai? Não sei também. Vai mexendo com carinho, falando palavras bonitas, que daqui a pouco ela vai... Não, assim não, que isso, menino? Que isso, menino? Fala, fala, fala com jeitinho, velho. Tem que ser rápida, amigão, tem que ser rápida aqui, ó, pra puxar. Não, 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 tem que ser... Senão não dá, senão não dá.